Galo Galo Juntos um com o outro, tem que olhar aqui um, olhar o Hulk E vamos lá, eu vou correr pra você Eu vou correr pra você Eu vou correr pra você Mas a gente tem que ser campeão É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Inexplicável, conseguimos controlar a partida no início do jogo Abrindo a vantagem de 3 gols E é uma vitória muito importante Pro decorrer do ano Vem agora a Supercopa e bem mais confiante O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! Essa final foi muito importante pra gente Porque dentro dessa semana A gente tem duas finais, essa que foi uma Então a gente chega muito bem Pra próxima final Pra gente disputar o título da Recopa Contra o Cruzeiro E quem sabe a gente classificar o Atlético pra Libertadores Do ano que vem subir vinte Mais um título aí conquistado aí, graças a Deus Trabalhando firme aí Nessa semana Para essa grande final aí E graças a Deus Conseguimos essa vitória aí Não só eu ganhei porque eu joguei quase todos os jogos O Juan O Daniel Não eles, todos Todos é importante Mais um título É... agora Vamos... Vamos... Comemorar esse título A gente... A gente sabe da comunicação O Juan Oscar do Brasil Ele vai dar a sua confiança Assim como a sua campanha Ele contenediu Mais um cheiro de medicação Mas o Toysse Algumorna É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É um título de suma importância, é importante para o grupo conquistar os títulos, então, além da Copa do Brasil, ganhar também agora o Campeonato Primeiro, então, parabenizar todos os atletas pela entrega, todo o staff do atleta, todo o levantamento de base, e, claro, ganhar os títulos é importante, mas o objetivo principal é formar os atletas para eles chegarem bem no profissional, como o Marco Turi agora vai ter a oportunidade de estar integrando ao grupo profissional, o próprio Capscaba, enfim, é uma grande satisfação, fazer esse trabalho de formação de atletas e estar em um grande clube como o Atlético Primeiro.